20 horas, 20 horas, 59 minutos, muito boa noite, estamos no ar com o nosso Pampa na Noite a partir de agora, estamos ao vivo neste horário exclusivamente pelas nossas plataformas digitais, você nos acompanha pelo radiopampa.com.br, aplicativos e canal 300 da Claro Net TV. É segunda-feira, 22 de fevereiro de 2021, temos 28 graus na capital gaúcha, previsão de chuvas nesta terça-feira, instabilidades a qualquer horário do dia, previsão de temperaturas entre 20 e 31 graus. Chance de chuva nesta terça-feira, portanto, mas a partir de quarta o tempo melhora até o final de semana, essa é a expectativa, já já falaremos a respeito. O início de semana com muitas, muitas notícias, muitas notícias relacionadas ao sistema de distanciamento controlado, que manteve a bandeira preta em 11 das 21 regiões gaúchas. O governo gaúcho anunciou mudanças nas restrições de atividades, o fechamento agora passa a valer, a partir de amanhã, às 20 horas, a partir das 20 horas, nenhum tipo de serviço poderá funcionar, inclusive mercados, só os estabelecimentos de essenciais, na verdade, farmácia, posto de gasolina, enfim. Inclusive, mercados não poderão funcionar depois das 20 horas, isso pelo menos até segunda da próxima semana. Mas há algumas recessões. As aulas presenciais estão liberadas até a segunda série do ensino fundamental em regiões com bandeira preta. Há municípios aqui na Grande Porto Alegre que nós teremos, inclusive, lockdown. É o que se espera lá no Vale dos Sinos, em São Leopoldo, segundo o governo municipal, há expectativa, então, de lockdown em São Leopoldo. O toque de recolher a partir das 20 horas da noite. Nós traremos todas as informações para você ouvinte aqui da Rádio das Notícias. 21 horas, 1 minuto. Vamos conferir o que já é destaque no portal osul.com.br. O governo gaúcho anunciou mudança nas restrições de atividades. O fechamento passa a ser às 20 horas e aulas presenciais estão liberadas até a segunda série do ensino fundamental em regiões com bandeira preta. O mapa definitivo do distanciamento controlado mantém a bandeira preta em 11 das 21 regiões gaúchas. O estado de São Paulo atinge pico de internações em UTI durante a pandemia. Ações da Petrobras têm forte queda e Bolsa Brasileira cai mais de 5%. Reaplicação do Enem acontece nesta terça e quarta-feira. Rio Grande do Sul registra 49 mortes e confirma mais 2.243 pessoas infectadas por coronavírus. Secretaria da Saúde do Rio Grande do Sul orienta para a suspensão de cirurgias deletivas até o dia 31 de março. Secretaria da Saúde entrega equipamentos para abrir 35 novos leitos de UTI Covid no Rio Grande do Sul. Chuvas estragam doses de vacina contra o coronavírus em cidade de Minas Gerais. Estes e outros destaques agora em nosso portal de notícias, o sul.com.br Estes e outros destaques agora em nosso portal de notícias, o sul.com.br